. 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 E o som dos atabaques vem aí Os atabaques aqui, senhor Sou negro, velho Filho de Sumpim Do rosário do homem preto Vem junto com a gente, vem junto Pode aplausos A festa é sua, a festa é nossa Olha o sino, o sino da igreja E o som dos atabaques vem aí Sou negro, velho Filho de Sumpim Do rosário do homem preto Pode aplausos Eu sou o som dos atabaques vem aí Vem junto com a gente Do rosário do homem preto Pode aplausos Olha o sino, o sino da igreja No senhor Vem junto com a gente Essa linda, essa linda, essa linda Essa linda, essa linda, nossa Vem junto com a gente Sou negro, velho Filho de Sumpim Do rosário do homem preto Pode aplausos Sou negro, velho Filho de Sumpim Do rosário do homem preto Pode aplausos E vencer o seu acerto E com fé vamos cantar Nosso sábio é oração É o jeito de celebrar A nossa libertação Só que a nossa luta A linda não acabou A disputa É Pedro, quero ser espalhado É a grande, a esperança O dia de vontade Precisa a perseverança É hora de pensar Vem junto com a gente Sou negro, velho Filho de Sumpim Do rosário do homem preto Pode aplausos Sou negro, velho Filho de Sumpim Do rosário do homem preto O rosário do homem preto E se o nosso homem preto Vem buscar campeão A minha alma humildade E me sempre em oração Samba, samba, minha gente É cultura E é herança Tá sem sala Mas não é churada Vamos ter essa, meu irmão Pra manter essa corrente Canta forte assim Pra manter essa corrente Canta forte assim Olha o senhor O senhor da igreja O senhor libertou O sonho da da barata Vem aí O senhor tem o velho Filho de Sumpim Do rosário do homem preto Pode aplaudir Eu sou Sou negro, velho Filho de Sumpim Filho de Sumpim Do rosário do homem preto Pode aplaudir Vamos lá Vem aí O senhor Ainda não acabou A vida Rafael Detonendo o seu espaço E não tem esperança O dia bem voltado Eu tô assim Eu te peço É, Joel O senhor É hora de pensar Vem com você O sonho do negro Me beleza O pino Quando o rosário do infrito Pode aplaudir O senhor Sou negro O rei Eu te amo O rosário do homem preto Pode aplaudir Eu sou mais um operário Grande da vez Busca da união A minha é a comunidade E vice-empenhoração Sabe, é só, mas minha gente É cultura É herança Por essa bracinha A sua avó Vai escura É, Maglão Vamos nessa Vamos nessa Meu verão Ei Vem aí 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 Veja o novo agente Só a luta da tarde Sê o meu gré Sê o meu gré Que o meu dia é sobrinho Do rosário nome e criam E aí? Pode aplaudir Sê o meu gré Que o meu dia é sobrinho Do rosário nome e criam Pode aplaudir O sino na igreja, no Seu Eu sou o Rosado da Pará que vem aí Sou o Diego velho, filho de resumir No Rosário do Imbrito Quanto aplaude eu sou, sou o Diego velho Filho de resumir, no Rosário do Imbrito E aí, esse cara aqui, amigo meu, acho que uns 60 anos, né, Joel? Mais ou menos, né? Um pouquinho mais 60, um pouquinho mais Não, 60 não, não, não Vamos ver, vamos ver, é 60, não vem não Uns 25 anos de amizade aqui, o cara me chama pra vir curtir esse evento A gente já vinha, sei lá Mas um prazer enorme estar com o Joel E hoje faz aqui Com a comunidade Roda de Samba do Imbrito Rosário Prazer imenso, com a Bapa de Porta Obrigado pela gente O prazer é nosso Aí a festa maravilhosa É um prazer ter vocês aqui agora Tivem esse evento nosso há dois anos Roda de Samba do Imbrito Rosário Pra quem não conhece, quiser vir conhecer aí Todo último sábado do mês Estamos aí fazendo essa roda aí de samba Todo último sábado do mês Roda de Samba aqui Exatamente Perfeito É só chegar, curtir, bater a palma da mão e cantar com a gente Eu voltei pras raízes aqui da Penha, né, Joel? Boa, né? Mas por um bom motivo, né? Por quê? Comunidade Roda de Samba Ah, gente Comunidade é sempre comunidade, né? É isso que sai da mente aí, ó Reúne todo mundo Nos campos Forma essa família maravilhosa É isso aí Eu vou mostrar pra vocês um pouco mais Nesse samba que é essa rapaziada Cavaco de Praga do Joel Comunidade Roda de Samba Galéu, galéu Garot de Samba A Roda de Samba Música 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 fazer sozinha. Eu seguro a sua mão na minha para que juntos possamos fazer aquilo que eu não posso fazer sozinha. Eu seguro a sua mão na minha para que juntos possamos fazer aquilo que eu não posso fazer sozinha. Quando eu cheguei aqui nesta cidade, eu avisei a dor e da igreja, mas que beleza. Cheguei agora, Nossa Senhora, seja a nossa vida. Quando eu cheguei aqui nesta cidade, eu avisei a dor e da igreja, mas que beleza. Cheguei agora, Nossa Senhora, seja a nossa guia. Quando eu cheguei aqui nesta cidade, eu avisei a dor e da igreja, mas que beleza. Cheguei agora, Nossa Senhora, seja a nossa guia. Quando eu cheguei aqui nesta cidade, eu avisei Com a Pai de São Benedito, vem se de nós alemão. Quando eu cheguei aqui nesta cidade, eu avisei a dor e da igreja, mas que beleza. Cheguei agora, Nossa Senhora, seja a nossa guia. 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 Copa de São Benedito Vê se de nós a lembra A lembra, lembra, lembra Ô meu cumpade a lembra A lembra, lembra, lembra Ô meu cumpade a lembra Pra chegar nesse terreiro Vê seja São Benedito Na honra de Deus amém Ô meu cumpade a lembra Copa de São Benedito Vê se de nós a lembra A lembra, lembra, lembra Ô meu cumpade a lembra A lembra, lembra, lembra Ô meu cumpade a lembra A chegar nesse terreiro Vê seja São Benedito Na hora de Deus amém Ô meu cumpade a lembra Nossa Senhora do Rosário Vê se de nós a lembra A lembra, lembra, lembra Ô meu cumpade a lembra Vê se de nós a lembra A lembra-dee Vê se de nós a lembra A lembra, lembra Ô meu cumpade a lembra Vê se de nós Então, vamos voltar Vouート se de nós a lembra A lembra, no meu cumpade a lembra Nossa Senhora do Rosário Vamos voltar E o pé do chão é gostar de hoje 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 O samba merece respeito O pé do chão é gostar de hoje O pé do chão é gostar de hoje